E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira E vai ter curtição Vara novinha jogando rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão E é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira E vai ter curtição Vara novinha jogando rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser o Gera, hoje vai ser o Gera Eu vou pegar todas elas Hoje vai ser o Gera Hoje vai ser o Gera Eu vou pegar todas elas Droga no piseiro e vem com nós E hoje é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira E vai ter curtição Vara novinha jogando rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão E é dia de farra, dia de bebedeira Avisa pra geral que hoje vai ter bagaceira E vai ter curtição Vara novinha jogando rabetão Com o copo pra cima e o bumbum no chão Hoje vai ser um Jéa, hoje vai ser um Jéa Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Hoje vai ser um Jéa, hoje vai ser um Jéa Hoje vai ser um Jéa Eu vou pegar todas elas, eu vou pegar todas elas Aí meu parceiro salve oordo duímo Guardião vazia da lotérica Estourou papai Chama no piseiro papai Isso é bizarro amigo que tá ouvindo Eita nega maluca Eita nega essa mala Recreão no balão Recreão na jogada Eita nega maluca Eita nega safada Recreão no balão Recreão na jogada Se eu te pegar de jeito Você vai ficar doidinha Pes na minha teia Ao som da pisadinha Olha que se eu te pegar de jeito Você vai ficar doidinha Pes na minha teia Ao som da pisadinha Recreão Recreão E é no creão, creão, creão Vou pegar minha vizinha No pasto, no banheiro Na cama, na cozinha É no creão, creão, creão Você vai ficar doidinha Nós vamos quebrar A cama, mesa, safadinha É no creão, creão, creão Vou pegar minha vizinha Na cama, no banheiro No pastão, na cozinha É no creão, creão, creão Você vai ficar doidinha Nós vamos quebrar A cama, mesa, safadinha Eita nega, maluque Eita nega, safada É creão no balanço É creão na jogada Eita nega, maluque Eita nega, safada É creão no balanço É creão na jogada Se eu te pegar de jeito Você vai ficar doidinha Pes na minha teia Ao som da pisadinha Olha só que pega de jeito Você vai ficar doidinha Pes na minha teia Ao som da pisadinha É creão, creão, creão Vou pegar minha vizinha Na cama, na cozinha É creão, creão, creão Você vai ficar doidinha Nós vamos quebrar A cama, mesa, safadinha É creão, creão, creão Vou pegar minha vizinha Na cama, no banheiro No quarto, na cozinha É creão, creão, creão Você vai ficar doidinha Mas vamos quebrar A cama, mesa, safadinha Chama no bar do Zeca Minha galera de São Paulo Um abraço, tamo junto Alô, meu parceiro da Miceu Sacudiu, balançou O grabe sondou A bebê se amarra em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela à vontade Jogar o pacotão Sacudiu, balançou O grabe sondou A bebê se amarra Em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela à vontade Jogar o pacotão Hoje tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Hoje tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Hoje tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Vai ser papapapa É pra tocar no paredão Lavou o pacotinho do Diego Tão muito mistrado sempre Sacudiu, balançou O grabe sondou A bebê se amarra Em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela à vontade Jogar o pacotão O grabe sondou A bebê se amarra Em um paredão Aumenta essa porra Coloca no talo Deixa ela à vontade Jogar o pacotão Hoje tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Vai ser papapapa Hoje tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Vai ser papapapa Hoje tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Tu vai jogar com a raba Tu vai rebolar com a raba Sem canção de macetada Vai ser papapapa Um abraço Um abraço meu parceiro João Beres E a galera de Portal da Estação Um abraço Somos juntos Música Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Bateu saudades de você, bateu saudades de você E como a gente é sempre assim, eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer, o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu calo devagar Me descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar, a tua sentada no meu calo devagar Me descendo e subindo depois tu galopa, eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Olha galopa, 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 vai Olha Galopa, Galopa, Galaopa, Galopa, Galopa, Galaopa, Chama! Oi bebê, me diz onde cê tá que eu vou aí te ver Fato saudades de você, fato saudades de você E como a gente é sempre assim Eu te ligo e tu liga pra mim Impossível esquecer o que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar a tua sentada no meu colo devagar Descendo e subindo depois tu galopa Eu sei que tu gosta, sei que tu gosta Olha a galopa Cuida bebê Olha a galopa 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 Chama no piseiro Galopa 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 Moving Galama Ardeز Galop Gal investigated Gal Gal É pra focar nos paredores Pisado ao vivo, bebê Vem assim, ó Quando eu vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Ora minha mente passou por de repente Imaginei tudo dentro Tu não tem que estar loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Mas tu não tem pressura e não deve ser pura Mas ninguém é pura mesmo Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Usava pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De 4 de 4, que tesão Faz com calma meu coração Então viaja de avião Mó princesa, mó pressão Usava pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De 4 de 4, que tesão Faz com calma meu coração Quando eu viajei no tempo Quando eu vi meu celular tava no papo de porcento Tentei te ligar, me conectar Não sou mas que é uma mentira que eu invento Daqui a pouco cheguei em casa Viajante, minha filha pode deixar com o esquema Vou passar na tua casa pra dar um beijo na tia Chama ele 100% Viajei com ela fumando balão Me senti em outra dimensão Coisa linda não machuca meu coração Cara do crime, sou malvadão É papo, papo na direção O cubo com o civicão E deixa ela passar Em câmera lenta Até vagabundo se orienta Usa do calçadão Aí todo o povo comenta O tempero dela tem pimenta Quando eu vi aquela bunda Passando na minha frente Viajei no movimento Fora a minha mente Passou de repente Imaginei tudo o tempo Tudo deve ficar loucura Não deve ser a cura Porque eu quero sofrimento Acho que uma conversura E não deve ser pura Mas ninguém é pura mesmo Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Dava pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De 4 de 4, que rezão Vai com calma meu coração Então viagem de avião Mó princesa, mó pressão Dava pro papo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De 4 de 4, que rezão Vai com calma meu coração Eu não viajei no tempo Quando eu vi meu celular Dava no papo com o centro Tentei te ligar Me conectar Não sei mais que é uma mentira Que eu invento Daqui a pouco chego em casa Se a gente tiver fria Pode deixar que é o esquema Passa na tua casa Pra dar um beijo Não te chamo É de 100% Viajei com ela Fumando o balão Me senti em outra dimensão Coisa linda Não machuca meu coração Cara do crime Sou malvadão É papo Papo na direção O cubo Com cividão E deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador passa a passagem Que meu gosto não aguenta Usa do calçadão Sem porta-fota Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta E deixa eu te beijar Em câmera lenta O governador passa a passagem Que meu gosto não aguenta Usa do calçadão Sem porta-fota Todo povo comenta O tempero dela tem pimenta É pra tocar nos baredões Barredão do garotinho Campanhoi Chora aí papai E nobre parredão JP Agora meu parceiro João da Porca Um abraço Alô meu parceiro Rapinha da Bet Está em boa hora É nóis meu parceiro Tamo junto Chama Ação do Piripau Joga a bunda Joga a joga Joga Ação do Paredão Joga a bunda Só goçosa Ação do Piripau Joga a bunda Joga a joga Assonda o paredão, joga a bunda, só gostosa Assonda o pirimbal, joga a bunda, joga, joga Assonda o paredão, joga a bunda, só gostosa Chama no anticipated É na anda do pirimau que ela vai no pau É na anda do pirimau que ela vai no pau É na anda do pirimau que ela vai no pau Ao som do pirimau joga a bunda, joga, joga Ao som do pirimau joga a bunda, só gostosa Ao som do pirimau joga a bunda, joga, joga Ao som do pirimau joga a bunda, só gostosa Ao som do birimbau Joga bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga bunda, só gostosa Ao som do birimbau Joga bunda, joga, joga Ao som do paredão Joga bunda, só gostosa Chama na pisada E feita os olhos, feita os olhos Ela me falou que caia e vi bebida Eu vou pedir uma iluminação Eu falei bebê e tomo uma barriga Que hoje tem 17, tá cheio de domingo Ela me falou que caia e vi bebida Eu vou pedir uma iluminação Eu falei bebê e tomo uma barriga Que hoje tem 17, tá cheio de domingo E a gente que eu me ouvi Onde acontecia festa Ela me chamou de canto E vem pro camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as novinhas, tá jogando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as novinhas, tá jogando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as meninas, tá jogando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as meninas, jogando em cima do camarote Ela me falou que caia e vi bebida Que bala na pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tomo uma barriga Que hoje tem 17, tá cheio de domingo Ela me falou que caia e vi bebida Que bala na pica, na brisa, na brisa Eu falei bebê e tomo uma barriga Que hoje tem 17, tá cheio de domingo E a gente que eu me ouvi Onde acontecia festa Ela me chamou de canto E vem pro camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as novinhas, tá jogando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as meninas, tá jogando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode Olha a novinha, tá jogando em cima do camarote E vê se pode, e vê se pode Olha as meninas, tá jogando em cima do camarote Olá, meu paloque, carreguei bebida Que bala, capica, na brisa, na brisa Não vale de jeito, tomo uma balinha Que hoje tem exercita, assim, de domina Olá, meu paloque, carreguei bebida Que bala, capica, na brisa, na brisa Não vale de jeito, tomo uma balinha Que hoje tem exercita, assim, de domina